O Barracão é um restaurante que tem 19 anos de história. O restaurante passou de uma ideia que era para ser um boteco gastronômico para o que ele é hoje, que é um restaurante completo. A gente vem trabalhando também com eventos em geral, que é uma coisa que atrai muito a gente, a nossa equipe, que é uma equipe que está sempre buscando novidades, inovações, e o QFestival está vindo aí para a gente mostrar um pouco do nosso trabalho. A gente está entrando com alguns pratos que o nosso chefe, Marco Bruno, vai apresentar para vocês. Bule de porco é um tipo de churrasco do sul dos Estados Unidos. Ele é preparado com carne de porco, que normalmente é feita com uma parte do pescoço, conhecida aqui no Brasil como copa-lombo. Geralmente, o pessoal consome bastante com pão e uma salada coslau, que é uma salada de repolho, com maçã e um vinagrete. Bom, o nosso bolinho de bacalhau é tradicional aí na casa, já tem uns 15 anos, mais ou menos, e a gente trabalha com bacalhau norueguês mesmo, e é uma das porções que mais sai na casa aí. E esses dois pratos que vamos apresentar no QFestival, eu vou trazer aqui para os meninos provarem da banda. Pela banda Código de Conduta, quem marcou presença foi o Murilo Almeida e o Renan Augusto. E você pode assistir a entrevista completa no Facebook do SBT Interior ou no Duque Festival. Show! Sensacional! E você pode assistir a entrevista completa no QFestival. E você pode assistir a entrevista completa no QFestival. E você pode assistir a entrevista completa no QFestival. E você pode assistir a entrevista completa no QFestival. E você pode assistir a entrevista completa no QFestival. E você pode assistir a entrevista completa no QFestival. E você pode assistir a entrevista completa no QFestival. E você pode assistir a entrevista completa no QFestival. E você pode assistir a entrevista completa no QFestival.